Item 9, processo 4º de 8.500, 623, 2015 e 62. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Copel, geração e transmissão S.A., com vistas ao recolhimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da OHE Colíder, contrato de concessão número 1, 2011, MME. Diretor relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. A usina hidrelétrica Colíder, com 300 MW de potência instalada, constituída por três unidades geradoras de 100 MW, foi otorgada à empresa Copel GT, nos termos do decreto sem número, 29 de 12 de 2010, parte da energia desse empreendimento corresponde a 125 MW médio, foi comercializado no leilão 03 de 2010, estando o início de sua operação comercial previsto para 30 de dezembro de 2014 e do suprimento para 15 de janeiro de 2015, conforme estabelecido respectivamente nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Em 30 de 12 de 2014, a Copel GT apresentou requerimento com pedido de providências cautelar, em que pede o reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da OHRE Colíder, e, consequentemente, a postergação da data de início da operação comercial e início do suprimento do CCAR, além da suspensão das exigências de recomposição de lastro, penalidades e outros encargos e obrigações decorrentes do atraso da implantação da usina, inclusive aquelas relativas ao transporte da energia. Mediante sorteio público ordinário, realizado em 12 de janeiro de 2015, o processo foi administribuído. Apesar do pedido de cautelar, em razão da complexidade da análise, entendi pertinente evitar a tomada de decisão sobre o tema, sem que fosse dada a oportunidade antecipadamente à manifestação da superintendência da ANEL, responsável pela questão, bem como da Procuradoria Federal. E, nesse sentido, o pedido da minha assessoria, a superintendência de concessões e autorizações da SCG, com o apoio da superintendência de fiscalização de serviços, a SFG, e também da SFE, da Câmara de Comunicação da Energia Elétrica, realizou a instrução do processo visando à deliberação direta do método da questão. As análises realizadas foram consolidadas na Nota Técnica 267-2015 da SCG, em 24 de abril de 2015, e foi solicitada também a manifestação da Procuradoria Federal Junta a ANEL, o que foi atendido mediante o parecer 561-2015, em 31 de agosto de 2015. E, no parecer da Procuradoria, opina favoravelmente a posição expressa na Nota Técnica 267-2015 da SCG, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor André Serrão, representante da Copel, geração e transmissão, em Serrão. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, senhores diretores, e, de fato, como o relatório mostra, trata-se de um tema... Trata-se de um tema, enfim, vasto, com um conjunto enorme de fatos, normas e detalhes. Seria impossível reproduzi-los todos aqui, mas, em síntese, esses são os eventos excludentes de responsabilidade. Naturalmente, não me reportaria a todos eles, seria impossível, como disse, mas vou destacar as conclusões da área técnica, a manifestação da Procuradoria e aqueles outros aspectos principais e mais relevantes em termos de impacto, que a nosso juízo mereceria uma consideração ou reexame por essa diretoria após a manifestação das áreas técnicas. O primeiro dado é o atraso na celebração de contratos de concessão do CCAE. O segundo são as restrições impostas pelo poder público ao enchimento do reservatório, restrições supervinientes ao edital de licitação, em particular aquela da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, distúrbios e atos de vandalismo no canteiro de obras ocorridos em fevereiro de 2013, alteração pelo poder público do ponto de conexão da usina ao Sistema Interligado Nacional, suspensão por decisão judicial do processo licitatório para a contratação dos serviços de resgate da fauna, atraso na emissão de licença de supressão vegetal, o impacto sobre a conclusão das ogivas do vertedouro para fechamento do rio e início do enchimento do reservatório. E também o registro, que não era um pedido ainda, até porque não estava configurado o seu impacto ainda, não se exauriu até hoje, que é a da insolvência da fornecedora de equipamentos, Wind Power. Em síntese, como fez o relator, a manifestação técnica conclusiva, que consolidou a avaliação técnica desse pedido e desses impactos, que foi exarada pela SCG, que é quem tem competência na matéria, reconhece 95 dias de excludentes de responsabilidade em decorrência de distúrbios e atos de vandalismo ocorridos no canteiro de obras em fevereiro de 2013. Inclusive, invoca precedentes dessa agência, nesse sentido, notadamente, o caso da UHE Geral. Mais do que isso, a nota técnica reconhece também um prazo adicional em decorrência de restrições ambientais impostas ao período admitido para enchimento do reservatório. E aqui eu faço uma primeira observação, porque esse tema é sensível neste caso. O que se deu, senhores diretores, foi o seguinte. Quando, da licitação, havia uma restrição para o período de enchimento do reservatório, que era oriunda da ANA. Naquela declaração de reserva de disponibilidade hídrica, que a ANA sempre faz, precedentemente aos leilões, havia a seguinte restrição. Enchimento do reservatório deverá ocorrer entre os meses de novembro a abril de cada ano. Portanto, se tinha uma janela para o enchimento dos reservatórios, compreendida entre os meses de novembro a abril. Isto era conhecido na data do leilão. Muito embora, o cronograma contratual já previsse o enchimento do reservatório em outubro de 2014, o que, obviamente, não aconteceria, porque, já no ponto de partida, a ANA reservava esse período de preenchimento entre novembro e abril. Mas este ainda é o nosso menor problema. Depois da licitação, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso editou uma segunda restrição, relativa à Piracema, ao período de Piracema. E dizia, então, que não se deveria realizar o enchimento do reservatório durante este período de Piracema. Está compreendido, por sua vez, entre 5 de novembro de cada ano e 28 de fevereiro. Portanto, a janela que se dispunha, já originalmente, a partir da disponibilidade de recursos hídricos pela ANA, era de novembro a abril, e a SEMA restringiu o período entre novembro e final de fevereiro. Portanto, só havia uma janela agora de dois meses por ano. O enchimento do reservatório só poderia dar-se nos meses de março e abril de cada ano. Foi isso que motivou a SCG a reconhecer este prazo adicional que está ali no segundo bullet. Portanto, reconheceu os 95 dias de excludente responsabilidade pelo vandalismo, e, evidentemente, o enchimento a partir de março a abril de 2015, e o período de operação em teste, concluindo, portanto, por um período de 150 dias, ou cinco meses, ou 30 de maio de 2015, como nova data de início da operação comercial da primeira unidade geradora. Como o relator também já indicou, a Procuradoria nadou, pois, a este reconhecimento, entendeu possível o reconhecimento, e se manifestou em concordância com a posição da área técnica. De todos os diversos eventos excludentes de responsabilidade que identificamos aqui, há pelo menos dois que merecem destaque. De longe, o mais importante é este, a suspensão judicial da licitação para a contratação do serviço de resgate de fauna. Houve suspensão judicial por liminar que vigorou por exatos 319 dias, com todos os recursos havendo sido oferecidos, com todos os esforços por parte do agente para revogar essa decisão judicial. Não há dúvida, não há controvérsia sobre a diligência do agente nesta parte. Esta decisão judicial foi reformada, na verdade, a própria ação foi julgada em procedente, que mostra que não havia vício algum no procedimento licitatório, isto é, não havia nenhum vício atribuível ao próprio agente, trata-se de, entre aspas, um erro judiciário, isto a liminar nunca deveria haver sido concedida, muito menos vigorar por 319 dias, mas há, portanto, um ato do poder público típico, o ato jurisdicional incontrastável, que impedia a utilização integral do prazo contratual pelo agente. esta circunstância não foi reconhecida como excludente de responsabilidade, muito embora se trate de um fato documental, incontroverso, de uma autoridade pública, portanto, um ato do poder público que impediu o exercício integral do prazo. As razões para não acolhimento dessa pretensão pela área técnica também aqui de uma maneira muito sucinta. A área técnica entendeu o seguinte, em havendo a restrição ambiental superveniente da SEMA, a Copel deveria haver supostamente considerado como data, limite, preenchimento do reservatório a data de março de 2014 e não a data contratual que era, como já disse, outubro de 2014. Com isto, a licitação deveria haver sido realizada em momento anterior, isto é, suprimiu-se quase um ano do prazo da Copel para instalar o empreendimento. Ora, se a data contratual de outubro de 2014 estava comprometida por conta da restrição ambiental superveniente ao edital, a solução para isto não é retroceder esta data e exigir o enchimento do reservatório em março de 2014. O agente simplesmente não estava obrigado a isto. Significaria transformar o leilão a menos 5 em um leilão a menos 4. Na verdade, a menos 3,5, uma vez que o contrato foi assinado já em 2011. Isto não faz sentido algum, significa simplesmente suprimir o direito do agente ao prazo contratual para a implantação do empreendimento. Se disse mais, Copel deveria ter sido ainda mais diligente, haveria consumido um prazo ou estimado um prazo bastante reduzido para a realização da licitação, um prazo de 6 meses. Então, nessa linha de especulações e projeções, como o passado poderia haver sido, imagina-se o seguinte na área técnica, esse prazo de 6 meses ensejaria uma licitação ainda anterior, em janeiro de 2012. Como a licitação teria sido realizada em agosto de 2012, a própria Copel é que não teria sido diligente. Portanto, a partir de um fato superviniente, ou de dois fatos supervinientes, a restrição ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso e a decisão judicial que suspende o processo licitatório por 319 dias, chega-se à conclusão de que a culpa é da Copel, porque sabendo da restrição ambiental, deveria haver-se precatado para reduzir a data de enchimento de reservatório, retrotraí-la de outubro de 2014 para março de 2014. Evidentemente, não é possível exigir isto do agente, mas estimar o prazo razoável para a realização de licitações significa suprimir esta prerrogativa do agente. Mas ainda, no cômputo do prazo de 6 meses existe um equívoco e passamos a considerar esses dados aqui. Na verdade, os 6 meses estimados pela Copel é um processo licitatório integral para a efetiva publicação do edital eram apenas 3 meses. Os outros 3 meses eram posteriores a essa publicação. Então, se se considera isto devidamente, se chega ao seguinte resultado. A licitação iniciada em 29 de agosto de 2012, já 3 meses após os trabalhos preparatórios dessa própria licitação, teria o contrato assinado em 3 meses, com 60 dias para autorização de resgate da fauna, 510 dias para trabalho de supressão, reproduziria um encerramento e conclusão dessa atividade em 22 de junho de 2014, muito antes do prazo contratual de outubro de 2014, mas certamente posterior à janela hidrológica, à janela normativa ambiental de março e abril de 2014. Essa janela normativa ambiental é inexigível da Copel. De qualquer sorte, portanto, com a restrição ambiental, esta providência de enchimento de reservatório deveria dar-se somente em março e abril de 2015, que foi o que acabou reconhecendo por outras razões a SCG. Isso demonstra, portanto, que a rejeição dessa pretensão não é consistente sequer com a conclusão final, que só poderia ser esta. Protraiu-se e não retrotraiu-se, protraiu-se o enchimento do reservatório para março e abril de 2015 por uma razão normativa. Esse pleito é documental, repito, não há dúvida sobre tratar-se de ato do poder público, sobre o seu impacto no cronograma, só não se pode agora fazer uma conta simulada dos prazos aos quais estaria vinculada a Copel para tomar-lhe quase um ano do período de implantação contratual e, a partir daí, retrotrair todas as datas para chegar ao resultado de que Copel não teria sido suficientemente diligente. Para concluir, sabendo que o tempo é estreito e as questões são vastas, há aqui duas outras questões realmente importantes que mereceriam também reexame dessa diretoria. Há um manifesto excesso de prazo na autorização para a supressão vegetal. Tomou-se um prazo de 490 dias para fazer. Da mesma maneira, também no que toca a alteração de ponto de conexão ao SIM determinada pelo poder público, consumiu-se um prazo de 512 dias. Em relação à insolvência da WPE, que não era um pedido específico, eu repito, era apenas um registro já na data do requerimento de que esse impacto avaria, ainda não se concluiu. Portanto, há ainda um impacto em curso. Conclusão, senhores diretores, é que, com especial atenção para o tema da decisão judicial que suspendeu o procedimento licitatório para a contratação dos serviços de resgate de fauna, requer-se o reconhecimento do período de excludente de responsabilidade requerido pelo agente para o fim de desonerá-lo de todas as obrigações, penalidades, encargos e outros efeitos desfavoráveis do deslocamento do cronograma. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria analisou o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da usina colíder por meio do parecer 561 de 2015. Dentre os eventos invocados pela requerente, a procuradoria considerou que apenas um pode aligir a responsabilidade pelo descumprimento do prazo, que são os atos de vandalismo ocorridos no canteiro de obras da usina. De fato, ficou comprovado que os atos de vandalismo extrapolaram um mero aspecto de manifestação civil, trabalhista, grevista ou política de natureza lícita, podendo ser reconhecidos como caso de força maior, uma vez que, embora previsíveis, apresentaram efeitos inevitáveis. Com efeito no processo punitivo conduzido pela SFG, a farta do material probatório, inclusive com registro fotográfico, comprovando os eventos ocorridos em fevereiro de 2013, especificamente a destruição do canteiro de obras e equipamentos. Com relação aos demais fatos, como o atraso na celebração dos CCARs, alteração do ponto de conexão da usina ao SIM, decisões judiciais, demora na emissão de licença de supressão de vegetação, a Procuradoria constatou a ausência de nexos de causalidade entre os eventos e o descumprimento do cronograma, não sendo suficiente para isentar a responsabilidade da requerente. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 561, opinando pelo acolhimento parcial do pedido, apenas para excluir a responsabilidade da requerente em relação aos atos de vandalismo ocorridos em fevereiro de 2013. Por fim, como na petição da requerente não há um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro mediante a extensão do prazo de concessão, a Procuradoria entende desnecessário o envio dos autos ao MME, com fundamento no artigo 4º da Lei nº 13.203, de 2015. Senhoras e senhores diretores, trata-se de uma casa de excludente de responsabilidade, que, de certa forma, essa análise, essa avaliação, está hoje mais facilitada pelo processo adotado pela ECG de gestão dos contratos de concessão. Quer dizer, situação desse tipo, no passado, evidentemente, nós tínhamos dificuldade em identificar se realmente houve os fatos que estão sendo narrados pelo empreendedor e, principalmente, se o empreendedor foi diligente no sentido de, uma vez, identificado um atraso em uma determinada etapa do cronograma e o que foi feito por iniciativa do empreendedor no sentido de recuperar esse atraso na etapa subsequente. Portanto, essa questão, hoje, fica muito mais transparente porque a ECG tem feito, juntamente com a SFG, um acompanhamento trimestral da evolução do andamento dos empreendimentos e, nesse caso específico, nós vamos tentar demonstrar numa avaliação feita pelas áreas técnicas dos itens que foram levantados pelo empreendedor e, ao mesmo tempo, mostrar que, mesmo que nós tivéssemos aceito todas essas ponderações, hoje, a obra ainda se encontra num atraso substancial. Portanto, mostra que, se porventura não tivesse havido esse acompanhamento que está sendo feito dessa forma, amanhã, certamente, nós estaríamos aí com argumentos apresentados pelo empreendedor e até de difícil comprovação, não só pelo empreendedor, mas também pela aceitação por parte dos critérios que estão hoje adotados pela agência. Então, o empreendedor justificou o pedido de postergação do cronograma de implantação do excludente de responsabilidade com os seguintes argumentos. Primeiro, atraso na celebração dos contratos de concessão e do CCAR, restrições impostas pelo poder público ao enchimento do reservatório, distúrbios e atos de vandalismo no canteiro de obra ocorrido em fevereiro de 2013, alteração decorrente da decisão da administração pública do ponto de conexão da usina ao sistema interligado nacional, suspensão por decisão judicial do processo licitatório para a contratação dos serviços de resgate da fauna, atraso por parte do órgão ambiental para emitir a licença de supressão da vegetação, conclusão das ogivas de vertedouro para o fechamento do rio e início do enchimento do reservatório e a falência da fornecedora de equipamento, no caso aí a Winner Power Energy e dessa forma o agente solicitou a alteração do cronograma de plantação da OHE Co-Leader conforme a tabela abaixo, tabela 1. Na tabela 1 nós temos o início da operação comercial previsto no contrato de concessão 01-2011 para 30 de 12 de 2014 e a data proposta pela Coppel GT no seu pedido é 4 de agosto de 2016 a segunda máquina de 28 de fevereiro de 2015 para 13 de 12 de 2016 e a terceira máquina de 30 de abril de 2015 para 1 de fevereiro de 2016 portanto uma solicitação de excludente um pouco menor do que dois anos um ano e oito meses é a solicitação do pedido só para os senhores terem uma ideia na reunião de avaliação do contrato de concessão realizada no dia 8 de junho de 2016 portanto recente a colida já sinaliza com uma nova data e evidentemente essa nova data passível ainda de chuva de trovoada daqui para frente que a primeira máquina que no seu pedido original de 4 de outubro de 2016 passaria para 1º de maio de 2017 portanto quase um ano na frente a segunda máquina cujo seu pedido era 3 de 12 de 2016 passaria para 1º de julho de 2017 e a terceira máquina que estava prevista para no seu pedido 1º de fevereiro de 2017 passaria para 1º de setembro de 2017 portanto nós estamos tratando aí de uma pós-tergação atraso de 870 dias se trata de então nós vamos perceber que todos esses itens toda essa argumentação que foram levantada mesmo que nós concordássemos com isso aí não conseguiria contemplar esse atraso que está se verificando hoje de 870 dias e um atraso hoje evidentemente que essa data toda vez que você passa um ano na frente existe ainda condições favoráveis ou desfavoráveis que possará antecipar ou até postergar dessa data que está sendo pedida anteriormente até porque na avaliação que tem sido feita há sempre nessas avaliações trimestrais há sempre uma constante postergação das datas que estão sendo aprazadas para melhor organização esta fundamentação procederá de forma dividida em 8 subseções correspondentes a cada um dos argumentos trazidos pela empresa Copel com relação ao atraso na celebração dos contratos de concessão e do CCAR o agente requer o reconhecimento excludente de sua responsabilidade pelo atraso na implantação da UHE colida tendo em vista o atraso de 32 dias da assinatura do contrato de concessão primeiro do contrato 01-2011 celebrado dentro do Ministério de acolhida e 124 dias na assinatura do CCAR a nota técnica de 2007 é apontado que não consta nos autos comprovação de culpa da interessada sobre o atraso na emissão desse documento consta nos autos que o agente agiu de forma diligente ao cumprimento de suas obrigações entretanto a SCG destaca que mesmo que ocorrido o atraso na assinatura do contrato de concessão e dos contratos de comercialização tal atraso em nada impossibilitou a consolidação dos atos e negócios jurídicos necessários ao início da implantação do empreendimento fato este comprovado pela fiscalização da SCG a qual realizou fiscalização em 10 de maio de 2012 na UHE acolhida conforme o termo de notificação 180 de 2012 o qual constatou o início da concretagem da casa de força em abril de 2012 quando o marco estabelecido no contrato de concessão era 1º de janeiro de 2013 dessa forma tais atrasos não tiveram nexo de causalidade com atraso na implantação do empreendimento e não devem ser considerados para fins de reconhecimento de excludente responsabilidade do empreendedor pelo atraso na construção da usina e com relação a restrições impostas pelo poder público ao enchimento do reservatório em seu pedido a Coppel GT ressalta as dificuldades encontradas devido a restrição no período em que poderia proceder ao enchimento do reservatório a agência nacional de água ANA restringiu a possibilidade de enchimento do reservatório ao período entre os meses de novembro e abril além disso o empreendedor destaca nova restrição imposta em 21 de dezembro de 2010 pela secretaria do estado de Mato Grosso aquela secretaria impediu o enchimento do reservatório no período de 5 de novembro a 28 de fevereiro a combinação dessas duas restrições resultou em um período remanescente para efetuar o enchimento reservatório compreendido entre os meses de março e abril em seu pleito a Coppel GT menciona que a restrição imposta pela SEMA Mato Grosso e se deu após o leilão número 3 de 2010 realizado em 30 de julho de 2010 não obstante ter sido surpreendida com a restrição superveniente a Coppel GT informa ter evidado esforço para superar dificuldade e se possível antecipar o cronograma de implantação de forma a realizar o enchimento em janela hidrológica imediatamente anterior a data prevista para o desenchimento do contrato de concessão entretanto por conta de outros fatores impeditivos não conseguiu se adaptar às exigências ambientais e perdeu a janela hidrológica atrasando as obras do empreendimento sobre esse tema a STG destaca que a restrição imposta na resolução 279 da ANA é anterior à assinatura do contrato de concessão documento do qual consta o cronograma de implantação do empreendimento ademais quanto a restrição posterior imposta na licença de instalação a STG avaliou que a imposição de condicionantes restrições ambientais não se trata de ocorrência inesperada ou de consequências inicalculáveis visto que o próprio empreendedor não se manifestou à época da criação da restrição apostando que conseguiria cumprir o cronograma mesmo considerando essas dificuldades apesar da argumentação da STG até este ponto parecer contrária ao reconhecimento desse excludente de responsabilidade ao final da sua nota técnica a STG considerou essa restrição ambiental juntamente com a perda da genealidade hidrológica no ano de 2014 decorrente de distúrbios e de atos de vandalismo para os quais a ISAG recomenda o reconhecimento de 95 dias como excludente de responsabilidade a explicação sobre distúrbios e atos de vandalismo será apresentada na sequência desta fundamentação com essa associação a STG recomendou o reconhecimento do período adicional de 54 dias devido a restrição da genealidade hidrológica associada ao problema dos distúrbios atos de vandalismo e posicionamento que teve a concordância da Procuradoria Federal em que pese a manifestação das áreas em análise mais detalhada das avaliações da STFG verifica-se que o não cumprimento da etapa do enchimento decorreu de outros fatos não relacionados com a restrição ambiental mesmo se associada à perda da genealidade hidrológica no ano de 2014 em virtude dos distúrbios e atos de vandalismo o caminho crítico de implantação do empreendimento passa pela autorização de supressão vegetal e resgate de falda na área do reservatório trabalhos que por terem iniciado com atraso não foram concluídos antes de outubro de 2015 assim mesmo que não houvesse a restrição ambiental para o enchimento do reservatório o enchimento não iniciaria antes do termo da supressão vegetal e resgate da fauna na área do reservatório em razão dessa circunstância não há nexo causal entre a restrição ambiental e o atraso da implantação do empreendimento o que impede que tal item seja considerado como excludente e responsabilidade com relação aos atos de vandalismo é relatado que durante o mês de fevereiro de 2013 atos de distúrbios e vandalismo ocorreram no canteiro de obra da usina a copel GT argumenta que tais atos não constituíram qualquer aspecto de manifestação civil trabalhista grevista ou política de natureza lícita em decorrência desse tumulto por absoluta falta de condição de acomodação alimentação e manutenção a construtura dispensou do canteiro de obra cerca de 1.800 trabalhadores no período de 13 de fevereiro a 24 de março de 2013 além disso as obras de dirigidos do Rio ocorreram em 4 de outubro de 2013 95 dias após o marco constante no contrato de concessão e dessa forma levando-se em conta a perda da janela hidrológica no período o agente solicita excludente de responsabilidade por conta desses atos de vandalismo a SFG apresentou em sua manifestação análise da avaliação do volume de concretagem lançado no período mencionado pela Coppel e por meio dessa análise aquela área técnica constante constatou valor próximo àquele solicitado pelo agente 95 dias considerando o atraso no desvio do Rio previsto para 1º de julho de 2013 e ocorrido somente em 4 de outubro de 2013 sobre esse tema a SFG considerou que por mais que seja obrigação do empreendedor zelar pelas seguranças das obras de seus trabalhadores de modo a garantir a entrada e operação das unidades geradoras certos distúrbios fogem da capacidade de um ente privado em garantir a ordem em sua propriedade e dessa forma conforme a exposição do empreendedor e análise apresentada pela fiscalização da ANEL as superintendências acompanharam a Procuradoria e entenderam que a agressão sofrida constitui motivo de excludente responsabilidade na história da usina recomendando reconhecimento em 95 dias com atraso não atribuível ao empreendedor cabe mencionar que em verificação de extensa documentação apresentada no pedido da Coppel GT minha assessoria não verificou no exausto desse processo nem processo de fiscalização da SFG documentação comprobatória dos eventos ocorridos mas tão somente declarações feitas pela concessionária em relatório mensal sobre a dimensão dos problemas ocorridos embora as informações apresentadas em planilha sobre o avanço físico do lançamento do concreto da usina sinalizem a interrupção dos trabalhos entre fevereiro e abril de 2013 entendo que o pleito apresentado carece documentos comprobatórios essenciais para uma análise de excludentes responsabilidades semelhantes àqueles apresentados em outros casos citados pela Coppel GT como precedentes tais como registros policiais e até mesmo decisões judiciais além disso percebe-se que à medida que a ocorrência de greves abusivas e atos de vandalismo vão ocorrendo em outras obras de geração o argumento de que tais fatos são imprevisíveis inevitáveis ou possuem efeitos inevitáveis se enfraquece deixando aos poucos de se caracterizar como excludente de responsabilidade isso porque o concessionário tendo conhecimento de fatos notórios em situações semelhantes tem o dever de adotar medidas para evitar que os mesmos problemas ocorram em seu empreendimento evidentemente tais medidas implicam em custos adicionais tais como a disponibilização de melhor estrutura de segurança no canteiro de obras e alojamento melhores condições de trabalho e remuneração aos trabalhadores e melhor recrutamento de pessoal a decisão em correr ou não nesses custos adicionais é do empreendedor que assume riscos quando por falta desses investimentos situações semelhantes geram prejuízos ao andamento das obras cabe ainda identificar a evolução dos pedidos semelhantes e atuar para que as situações que já não se apresentam como caso fortuito ou de força maior não continuem a ser considerados como excludentes de responsabilidade em prejuízo aos seus consumidores complementa-se que de forma análoga ao verificado na subsessão anterior referente a restrições ambientais para enchimento reservatório o que se verifica é que os eventos de estúrbios e atos de alíquim apresentados pela Copelgp não teve nexo causal direto com o atraso na implantação do empreendimento mesmo que não ocorresse qualquer distúrbio ou ato de vandalismo segundo informações constantes da nota técnica da SFG emitida em 27 de outubro de 2015 as atividades de supressão vegetal da área do reservatório ainda estaria em curso representando um atraso de 273 dias superior ao sobreposto 95 dias reconhecido pelas áreas como excludente e responsabilidade pelos distúrbios e atos de vandalismo apresentados pela Copelgt e pelos motivos expostos entendo pertinente não considerar os alegados atos de vandalismo e distúrbios como excludente e responsabilidade com relação a alteração decorrente da decisão da administração pública do ponto de conexão da UHA acolhida ao sistema interlegado nacional em 30 de setembro de 2011 a empresa de pesquisa energética recomendou a alteração da linha de transmissão de interesse restrito da UHA acolhida passando do ponto de conexão da SE coletora centro ao ponto de conexão da SE coletora cláudia posicionada próxima à UHA acolhida e à UHS 9 a partir dessa mudança a extensão da linha passou de 130 km para 64 tais alterações foram contempladas nos correspondentes contratos de concessão somente em 9 de 12 de 2013 no primeiro termo aditivo ao contato de concessão de 2011 diante disso e tendo em vista o fato de que essas alterações decorreram de recomendações da administração pública a CopelGT solicita o reconhecimento de 512 dias de excludente responsabilidade pelo atraso nas obras da UHA colídea esse período foi estimado considerando a data em que a concessionária autorizou sua empresa construtora a iniciar as obras e a nova data em que a empresa CopelGT deu início à providência referência ao novo sistema de transmissão de interesse restrito nesse caso cabe contar o tempo para mudanças entre a data original do contrato e a assinatura do primeiro termo aditivo pois a recomendação de alteração foi divulgada somente dois meses após a assinatura do contrato de concessão de toda forma tendo em vista o estágio das obras da usina analisada na época pela SFG mesmo após a assinatura do primeiro termo aditivo haveria tempo suficiente para sua efetiva conclusão antes da entrada da operação da usina portanto não obstante tal alteração decorrer da vontade da administração pública a área de fiscalização da ANEL manifestou que esse atraso não compõe o caminho crítico de construção da usina e dessa forma essa alegação não deve ser reconhecida como excludente responsabilidade pelo atraso nas obras de implantação da Goiaco ao líder com relação à suspensão por decisão judicial do processo citatório para a contratação do serviço de resgate da fauna segundo informações da requerente a supressão vegetal na área do reservatório é condição necessária para o seu enchimento autorização de desmate emitida após a contratação de algum serviço dentre eles destaca-se a contratação do serviço de resgate da fauna o processo citatório para a contratação desse trabalho foi suspenso em 20 de maio de 2013 por força do mandato de segurança emitido pela terceira vaga da fazenda pública de Curitiba a medida eliminada foi posteriormente suspensa por decisão judicial em abril de 2014 e segundo a CopelGT isso atrasou os trabalhos de supressão vegetal em 318 dias afetando o caminho crítico da obra da usina principalmente devido a perda da janela hidrológica de 2014 sobre esse tema a SFG observou que o empreendedor deveria ter lançado o edital para a contratação dos trabalhos de regata da fauna no mino oito meses antes do que de fato o fez ou seja ao ser suspenso por eliminar a licitação já estava demasiadamente atrasada daquela área técnica dessa forma concluiu que o principal fator para o atraso dessa etapa foi a ineficiência do empreendedor e dessa forma conforme exposto a especialização no dia em que a licitação foi suspensa esse marco já estava em atraso de 240 dias para que a entrada em operação comercial da usina prevista no contrato de concessão fosse factível a citada licitação deveria ter sido iniciada em janeiro de 2012 oito meses antes do que de fato e efetivamente aconteceu tendo em vista que o resgate da fauna acompanha o caminho crítico na construção da usina e que tal processo depende de licitação por parte por ser a CopaLGT uma empresa pública é prudente que o empreendedor adote data segura para iniciar esse procedimento o processo estatório envolve procedimentos que podem vir a ser demorados frequentemente envolvendo recursos embargos judiciais e outros problemas assim toda precaução possível a recomendação em licitações e o foco dos argumentos apresentados pela CopaLGT relativo aos problemas judiciais enfrentados após o início do processo estatório não afasta a falta de diligência do empreendedor antes do início da licitação a concessionária no presente caso poderia ter iniciado esse processo estatório desde dezembro de 2010 quando foi emitido o parecer técnico do órgão ambiental o qual já apresentava o detalhamento da supressão vegetal da área do reservatório e assim conforme aponta a SCCG a contar da primeira oportunidade para tomar providência contra a contratação dos serviços de resgate da fauna a concessionária levou 32 dias para tomar a tal medida a demora da empresa a iniciar o processo licitatório foi a principal causa para o atraso dessa etapa de construção da usina e dessa forma tal fato não deve ser reconhecido como excludente responsabilidade pelo atraso das obras com relação a licença ambiental de licença de supressão da vegetação a CopelGT alega que a LI estabelecia que a supressão vegetal deveria ser realizada em toda a vegetação da área do reservatório cujo custo estimado segundo informações da CopelGT seria da ordem de 358 milhões Valores questionou isso em 28 de fevereiro de 2012 do órgão ambiental a necessidade de fazer supressão de 100% da vegetação apresentando estudo técnico após outras interações entre o órgão ambiental e a concessionária a SEMA Mato Grosso em 1º de abril de 2014 emitiu autorização para supressão de 70,7% da área de reservatório reduzindo o custo para 93 milhões dessa forma haja vista o tempo de análise levado pela SEMA para avaliar a LI a concessionária solicita o reconhecimento de 490 dias de responsabilidade conforme apresentado na subsecção anterior considerando as restrições ambientais a condição necessária para que não houvesse atraso na data de entrada de uma operação comercial da Algoer Colíder era de que o processo licitatório para resgate de fauna fosse iniciado em janeiro de 2012 ou seja em fevereiro de 2012 quando a empresa Coppel apresentou suas considerações a SEMA Mato Grosso sobre a supressão vegetal do reservatório da usina a data de entrada em operação da usina já estava comprometida à época a empresa Coppel deparou-se um trade-off ou cumpriria a exigência ambiental em sua integralidade arcando com os custos adicionais de forma a não comprometer a data de entrada de uma operação da usina ou apresentaria suas considerações na tentativa de reduzir a área a ser dematada e seus custos em fazer isso mas comprometeria a entrada de uma operação da usina medida em que o órgão ambiental demorasse a reconsideração das suas exigências e é o que efetivamente aconteceu por outro lado é certo afirmar que a empresa teve a oportunidade de se manifestar há tempo sob o descabimento da exigência de desmatar 100% da área de reservatório visto que o parecer técnico o qual apresentava tal exigência foi emitido em 1º de dezembro de 2012 portanto o fato de autorização para supressão vegetal ter sido emitida somente em abril de 2014 decorre da opção feita pela Coppel iniciada somente em fevereiro de 2012 de tentar diminuir os custos de desmatamento a melhor oportunidade para questionar as exigências ambientais sem comprometer a entrada de operação da usina era a época da emissão do citado para esse técnico ou seja em dezembro de 2012 dessa forma as áreas técnicas não veem motivos para excluir a irresponsabilidade do agente em relação aos atrasos nas obras da UHA Colita conforme com o qual concordo com relação ao atraso na conclusão das ogivas do vendedor em decorrência do atraso da supressão vegetal ou na área do reservatório a requerente menciona que existe o risco futuro do início do fechamento definitivo do reservatório ocorrer com atraso 210 dias após a conclusão da supressão vegetal a Coppel GT dessa forma solicita reconhecimento desse período como excludente de responsabilidade pelo atraso na construção da UHA Colita sobre esse tema tendo em vista ser um fato que ainda não havia ocorrido na época da análise feita pelas áreas técnicas e se decorrência natural de eventos já tratados nesta fundamentação para o qual considero não haver excludente de responsabilidade essa preocupação não deve ser reconhecida como fator de excludente de responsabilidade da empresa Coppel pelos atrasos nas obras da referência da usina com relação a atraso de falência do fornecedor de equipamento no caso aí o Indepal Energy embora não conste do pedido de excludente de responsabilidade apresentado pela empresa Coppel GT a SFG abordou esse tema o qual cabe ser destacado segundo a avaliação a gestão dos contratos de fornecimento de serviços de equipamento é parte inerente ao risco do empreendedor devendo ser gerido e suportado pelo empreendedor assim um processo de deterioração da situação econômica financeira do fabricante de equipamentos que o atraso da implantação do empreendimento deve ser imputado ao agente não caber no reconhecimento de responsabilidade solicitada as superintendências acompanhadas pela Procuradoria Federal Junta Andel recomendaram o reconhecimento de 95 dias de responsabilidade pelo atraso das obras da OHA colíder devido aos distúrbios e atos do analivo no canteiro de obras ocorrido em fevereiro de 2001 além de 54 dias adicionais devido a perda da janela hidrológica pretendida pelo enchimento do reservatório com isso o cronograma de implantação seria deslocado 149 dias do prazo de entrada de operação da primeira unidade passaria para 30 de maio de 2015 porém conforme análise constante dessa fundamentação concluo que os itens dos quais as áreas recomendadas de reconhecimento como excludente de responsabilidade não foram suficientemente comprovados como caso fortuito de força maior e não tiveram nexo causal com atraso na implantação do empreendimento nas circunstâncias que ocorreram dado que não compunham o caminho crítico na implantação da usina adicionalmente conforme a decisão da ANEL exalada em 19 de maio de 2016 no processo 48.500 87.43 barro 2008 de 89 referente ao pedido de alteração do cronograma da UHE Baixo Iguaçu é importante destacar que o entendimento firmado de que o artigo 4 da lei 13.203 de 8.12.2015 não altera a competência da ANEL para decidir em última instância casos feridos de excludente de responsabilidade e tomar todas as providências daí decorrentes isso acaba ao envio ao Ministério de Energia nos casos em que a decisão da ANEL resulta em provocação do prazo de concessão relacionado aos excludentes eventualmente reconhecidos como no presente caso não há reconhecimento de excludentes de responsabilidade não há necessidade de envio ao processo ao Ministério de Energia Tendo exposto que consta no processo 4 da lei de 1500 00623 barra 2015 1662 voto por indeferir o requerimento administrativo e depois pela COPEL geração e transmissão da energia SA para o reconhecimento de excludente responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da usina hidrelétrica UHE colhida contrato de concessão 01 de 2011 mantendo inalterado o cronograma de implantação constante do contrato de concessão o cronograma de suprimento constante nos contratos com a seleção de energia elétrica no ambiente regulado associado à usina é o voto em discussão bem aqui é uma análise bastante extensiva mas de uma maneira bastante pontual eu acredito que seria até possível reconhecer a questão do vandalismo na forma como sugerida pela superintendência e pela procuradoria mas o ponto principal aqui inclusive que a gente reconheceu em um caso bastante emblemático foi de geral a gente reconheceu há alguns dias mas o caso trazido pela relatoria é de que de fato há uma ausência de elementos probatórios então não é uma questão nem de nexo de causalidade mas tem que demonstrar e cabe a quem alega não é a NEO que vai sair produzindo prova em relação a isso então nesse sentido eu acompanharia tranquilamente a posição do relator uma questão que me parece aqui que veio do parecer do procuradoria no sentido de não haver necessidade de encaminhar o ministério caso se julgue pela ausência de excludente aí eu discordo me parece que no mérito eu nem concordo com o que está disposto na lei mas a lei existe e o ministério estabeleceu uma portaria para regulamentar esse trâmite em que ele solicita que sejam encaminhados as solicitações não as solicitações com o excludente aceito então como a gente sempre defende a nossa autonomia é preciso representar também a esfera de competências dos demais órgãos e aqui como se trata de um requerimento me parece que ainda cabe recurso então eu eu sugeriria a relatoria que fosse incluída que terminado o prazo recursal se exaurir da esfera administrativa na ANEL se encaminhe sim ao ministério recomendando a não aceitação de excludente para efeitos de prorrogação de prazo como a gente já fez em um ou dois casos então eu acho que cabe sim comunicar mas claro que quando exaurir a esfera aqui na ANEL rigorosamente existe um pedido de prorrogação contratual é o item quinto da página 26 do nosso requerimento portanto há sim tanto do contrato de concessão quanto do CCR o que reforça essa manifestação no sentido de envio ao ministério e um único ponto é um bonus track aqui da sua tolerância econômica que é o seguinte a procuradoria entendeu que havia farta comprovação nos autos inclusive fotográfica obrigado só com relação a questão do envio dos autos a gente não foi objeto de parecer no caso específico mas a gente comunga do mesmo entendimento o que vai balizar o envio dos autos ao ministério é o pedido do agente se o agente pede um reequilíbrio econômico financeiro mediante a extensão do prazo de concessão independentemente da agência reconhecer ou não a excludente ela tem que enviar aqui eu não identifiquei um pedido do agente nesse sentido então talvez havendo um pedido realmente a NEO mesmo negando o reconhecimento de excludente de responsabilidade tem que enviar para o ministério que vai dar a palavra final com relação apenas a questão do reequilíbrio com as demais relação aos demais pedidos a decisão da NEO é terminativa tem a competência plena para decidir bem nesse ponto eu então doutor rei podia dar uma avaliar fazer essa avaliação de que de fato em existir no pedido é claro que eu concordo agora se não houvesse o pedido eu entendo também que não tem que encaminhar porque a lei é clara no meu modo de ver que a competência que foi deslocada para o poder concedente é só na hipótese de extensão de prazo para restabelecer o equilíbrio nas outras questões a decisão da NEO isso tem um parecer genérico da procuradoria que vai nessa mesma direção é terminativa que é no âmbito administrativo mas em havendo pedido de extensão aí claro aí faz sentido esse encaminhamento ainda que evidentemente dessa decisão eventualmente pode ter pedido de reconsideração não faz muito sentido encaminhar sem exaurir a esfera aqui mas é doutor Reves se houver de fato pedido aí eu acho que o encaminhamento ao ministério eu acho que é pertinente nesse parágrafo 58 aí como no presente caso aí teria que não há solicitação de prorrogação ou se há solicitação de prorrogação aí teria que suprimir esse pedacinho como no presente caso não há reconhecimento não há necessidade aí eu acho que na forma como foi regulamentado e como eu acho que o representante da empresa está sustentando aqui está ali até com o papel aí seria suprimir o finalzinho de 58 e encaminhar claro que após o prazo de recursão não adianta encaminhar depois entra com o recurso aqui pode ler por favor eu vou ler a cabeça do pedido o caput diante de todo exposto ao parágrafo 131 do requerimento diante de todo exposto com o intuito de preservar as condições do contrato de concessão obviamente o seu equilíbrio financeiro requer-se respeitosa e cumulativamente que confirmando-se tornando-se definitiva a medida cautelar requerida no tópico anterior ao item 1, 2, 3, 4 e o 5 seja igualmente prorrogado pelo mesmo período o termo do prazo de vigência do contrato de concessão e dos CCARs em questão para o fim de assegurar exercício integral por esse concessionário de todo o período de vigência dos referidos contratos é o item 5 página 26 do pedido de 30 de dezembro de 2014 a nossa avaliação é que evidentemente houve o pedido a gente tem incidido mas a nossa avaliação é que ele é subsidiário ao excludente de responsabilidade quer dizer em havendo excludente de responsabilidade o reconhecimento pela agência caberia ao ministério a competência de fazer a alteração do cronograma como nós entendemos que não houve excludente de responsabilidade consequentemente no nosso entendimento é que evidentemente não ensejaria a necessidade de encaminhar para o ministério porque não teria uma prorrogação de prazo porque afinal de contas nós não reconhecemos o excludente de responsabilidade quer dizer nós fizemos uma uma relação entre um e outro quer dizer se nós entendêssemos como excludente de responsabilidade evidentemente esse prazo seria dado a maior e havia a necessidade de fazer uma pós-tergação do contrato e aí caberia ao ministério fazer isso agora eu também identifico uma dificuldade de no voto atual que está analisando a condição atual eu fazer uma alegação de recurso futuro se houver o recurso futuro desse recurso futuro isso seja considerado então vou partir com dois cenários um cenário de um recurso que seja mantido a posição atual e um cenário de um recurso onde seja reavaliado e nessa reavaliação considerações outras foram colocadas no recurso e identificar que realmente existe um parte da excludente de responsabilidade consequentemente cidade de pós-tergação então seria no recurso no meu entendimento não cabe eu aqui fazer um voto analisando as circunstâncias atuais e a partir daí já sinalizar que no recurso eu já estaria enviando só para a gente não determinar que se encaminham os autos e aí é claro também não precisa estar no dispositivo mas só está entendido pela superintendência que não é para mandar amanhã porque se mandar amanhã e entrar com recurso tem que ligar lá para falar que para de tramitar porque em tese a gente teria que encaminhar eu entendo independente de reconhecer ou não agora encaminha quando acaba a nossa análise então se a nossa análise ainda cabe recurso então teria que encaminhar até o término da fase recursal mas não precisa estar no dispositivo evidentemente não precisa mas viu eu quero também eu entendo como com essa complementação que foi feita pela procuradoria eu entendo como o diretor Tiago ainda que não concorde eventualmente até que não goste mas realmente a lei transferiu para o poder concedente na hipótese do poder concedente independente da posição da ANEL entender que ali está presente o excludente que justifica uma extensão de prazo essa decisão é mesmo do ministério do poder concedente mesmo que a ANEL discorde do excludente não dá provimento para todos os demais efeitos eu também entendo a linha que a procuradoria inclusive emitiu um parecer que é uma decisão final no âmbito administrativo exceto para a possibilidade de prorrogação do contrato quer dizer na hipótese do pedido ser feito como aparentemente foi feito mesmo que a ANEL discorde o excludente eventualmente o poder concedente pode decidir diferente pode aceitar o excludente para aquela finalidade de extensão de prazo então no meu modo de ver havendo pedido a ANEL como em outros casos nós já fizemos nós negamos nós não concordamos com o excludente com a extensão de prazo com os efeitos comerciais mas encaminhamos para o ministério para que ele possa analisar na minha maneira de ver exclusivamente sobre esse aspecto da extensão de prazo então talvez aqui pudesse colocar nessa linha quer dizer tendo sido de fato feito o pedido a gente poderia dizer olha fim do prazo de interposição de recurso caso esse recurso não seja interposto aí encaminha os autos para o ministério quer dizer porque se tiver um recurso pedido de reconsideração não faz sentido encaminhar porque tem que exaurir a avaliação no âmbito da ANEL entendeu então eu acho que nessa situação se for final essa posição da ANEL aqui não havendo pedido de reconsideração eu acho que cabe se encaminhar ainda que com a recomendação de não acatar que aliás é o que nós fizemos em outros casos para ser coerentes nós entendemos que não está presente o reconhecimento com o respectivo nexo não cabe nem para o fim de para os fins comerciais para a isenção de penalidade também não cabe para a extensão de prazo mas essa não é vamos dizer assim a posição final no âmbito administrativo dado que a lei deslocou para o ministério essa competência eu vou absorver a sugestão do doutor Tiago e do doutor Romil então aí ficaria doutor Reiva aqui só no dispositivo depois eventualmente o ajuste no voto contato de concessão do suprimento contato de concessão e aqui seria talvez um complemento aqui para dizer que não havendo disposição de pedido de reconsideração no prazo regulamentar o processo seja encaminhado ao ministério com a nossa opinião contrária ao reconhecimento da exclusividade de responsabilidade de avaliação quanto a possível prorrogação do prazo é isso exatamente ok então em votação com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o requerimento administrativo interposto pela Coppel geração e transmissão OCA para reconhecimento de excludente responsabilidade pelo atraso do cronograma de implantação da usina hidrelétrica UHE Colida contrato de concessão 001-2011 Ministério de Minas e Energia mantendo inalterado o cronograma de implantação constante do contrato de concessão mencionado o cronograma de suprimento constante do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado e caso não haja interposição de pedido de reconstrução no prazo regulamentar que o processo seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia com a nossa posição contrária ao reconhecimento de excludente responsabilidade para que aquele Ministério Poder Concedente possa analisar a eventual extensão do prazo ainda que com a nossa opinião contrária é isso ok próximo item